Vem, ouve essa canção que o meu coração fez pra te dizer Sei que cada vez mais teu amor me traz sonho e paixão Diz que não tá certo não, essa separação não tem nada a ver Faz meu sonho real, romance ideal, não sei te perder Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Se não há amor eu falo aqui e acaba nossa história Sim, ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar Vem, ouve essa canção que o meu coração fez pra te dizer Sei que cada vez mais teu amor me traz sonho e paixão Diz que não tá certo não, essa separação não tem nada a ver Faz meu sonho real, romance ideal, não sei te perder Te perder Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Se não há amor eu falo aqui e acaba nossa história Sim, ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Agora se não há amor eu falo aqui e acaba nossa história Sim, ninguém precisa mais chorar E é cada um no seu lugar E é cada um no seu lugar E é cada um no seu lugar